Atenção, partida para o sexto palio do programa, fanfaroleiro, hit de sound e goldilocks, italiano fighter no externo da pista, a última cena tudo irá, três animais brigando pelos primeiros gales, hit de sound e atacando a goldilocks. Goldilocks, hit de sound, italiano fighter fez a diagonal, tomou a terceira e se aproxima dos dois, goldilocks tirou vantagem, italiano fighter avança lá por fora e já vai buscar o primeiro lugar, a briga é acesa, enquanto o senador irá, vai buscando o quarto com fanfaroleiro, hit de sound e vai em terceiro, goldilocks por dentro, ao seu lado italiano fighter, segunda parte da curva, enquanto hit de sound volta a reagir lá pelo lado de fora, com o porno na última curva e andam pela herminal e os animais vão procurando o externo da pista e o Queiroz ao contrário fica na baliza de um, cruzaram os quatrocentos metros lá, fanfaroleiro lá por dentro, vai brigando e tomando a dianteira, fanfaroleiro veio para a dianteira, cruzaram a seta dos trezentos metros lá, fanfaroleiro lá por dentro, era o ponteiro, aqui por fora a briga é acesa, continua avançando sempre o italiano fighter, goldilocks vai ficando também por dentro do italiano fighter, ele na ponta está o italiano fighter, fanfaroleiro volta para a ponta, fanfaroleiro, italiano fighter, o disco não chega, italiano fighter, ataca, domina, cruza na faixa final. Está aí o resultado do pari de número meia dúzia. Terceiro senador irá, fracassando o favorito, o goldilocks. Está aí o resultado do pari de número meia dúzia.